Cheio de desconto bom Chegou a hora Tem uma galera boa Chegou a hora Vários alunos tentando Chegou a hora Olha o bolsão te chamando Chegou a hora Vem pro prog Chegou a hora Chegou a hora Tentando Tentando Tu descola Chegou a hora Tentando Tu descola E vai descendo a parcelinha Oi para essa tem provinha E vai descendo a parcelinha Oi para a afã tem provinha Finalidade Era ficar em casa Mas me falaram que o prog Era o bicho E eu foquei só pra ter uma vaga Fazendo isso Oi com bolsa Oi com bolsa Tu arrasa Tu arrasa Tu arrasa Aqui no prog tu passa Tu passa Tu passa Tu passa Quando pra frente ele arrasa Ele arrasa Ele arrasa No militar Ele arrasa Ele arrasa Ele arrasa Tentando 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 Tchau, tchau.